Eu aqui com mais uma dica pra vocês aí, ó, pra dona de casa, que tenha problema com gordura e fogão, pia, chão. Aí tem uma dica aqui, ó, bem legal pra vocês que eu uso aqui em casa. Vou passar pra vocês agora. Olha, aqui dentro dessa vasilhinha, eu só adiantei lá pra vocês. Tem um copo de vinagre branco, da marca que vocês quiserem aí. Um copo de detergente, ó, esse copo aqui, ó. Acho que é 200 grãos esse copo de detergente. Eu tô usando de coco, mas vocês podem colocar, ó, o neutro. Também funciona, tá? Eu tô usando de coco, porque tem um cheirinho gostoso, fica um cheirinho de coco. É, dessa vez eu coloquei, que eu vi uma dica de uma pessoa do canal aí. Dessa vez eu coloquei meio vírus desse daqui, ó, de água oxigenada. Meio vírus de inlice. Mas se não quiser, ele não precisa. Funciona da mesma maneira. E uma colherinha de bicarbonato. Essa espuma que tá dando aqui, ó, é normal. Porque eu coloquei isso aqui, que é químico, né? Botei isso, que é químico, então é normal que dê essa espuminha. Depois vocês colocam aqui, ó, eu uso aqui. Vocês colocam aqui, espirra normal na superfície que vocês querem limpar. Pode ir banheiro, no vaso, na pia, cerâmica em geral. Vocês podem tudo usar esse produto aqui. Ele não tem cheiro ruim, que tem um cheirinho... Não dá nem pra notar esse produto que tá aqui dentro dele. Porque o cheiro não é forte, não é nada. É, mas toma cuidado, porque aqui tem produtos químicos, né? Então, não despiar na mão. Se você tiver com a feridinha na mão, alguma coisa assim, evita que caia na mão, tá bom? Então tá aí, mais uma dica pra vocês aí. E tenha uma ótima tarde.